Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Pessoal, inscreva-se no canal Santa Cruz PE Eterno Amor e ganhe um grande desconto na loja Torre Sá. Lojas de impressão Torre Sá. E a gente vai mostrar pra você também como é que foi o empate do Santa Cruz com o Botafogo da Paraíba. Jogo de ontem pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Santa Cruz saiu na frente e deixou o Belo, como é conhecido, o Botafogo empatar. Já já a gente mostra como foi esse jogo, Pedro. É o time do xerife, né? É o time do xerife. O Santa Cruz ficou no empate ontem à noite. Jogo pela Série C. Pela Série C, um empate que não foi bom pela situação do Santa Cruz na classificação. O Santa Cruz enfrentou o Botafogo lá em João Pessoa. O Tricolor saiu na frente, mas deixou o time paraibano empatar o jogo. Acompanhe aí os lances da partida de ontem à noite lá no estádio Almeidão. Em João Pessoa, Augusto, pro Pipico, que tocou pro Misael. Estreante, bateu por cima do gol. Everton e Misael estrearam ontem pelo Santa. Nesse lance, Pipico foi agarrado e derrubado ali pelo Lula na área. Pênalti pro Santa Cruz. Pipico na cobrança, bateu bem no cantinho lá pra fazer 1x0 pro Santa. Boa cobrança do Pipico. Santa saia na frente logo no comecinho. Cinco minutos de bola rolando, Santa tava na frente. Aos 17, o Botafogo empatou. O Israel fez o cruzamento. João Vitor falhou ali o zagueiro do Santa. Felipe Alves dominou e mandou pro gol pra empatar a partida. João Vitor poderia ter tirado essa bola aí, mas não conseguiu, né? Falhou, resultou no gol de empate do Botafogo. Clayton foi lançado. Bateu ali cara a cara com o Anderson, que fez a defesa. O goleiro do Santa Cruz afastou. Lula, olha que bomba que mandou o Lula. Anderson pegou. Que bola difícil, hein? Bola muito forte. Anderson defendeu, mesmo no centro do gol. É difícil pro goleiro, que ela vem muito em cima, muito forte. Segundo tempo. Jogo que deu uma esfriada, né? Mas o Clayton recebeu essa bola, puxou pra perna direita, tentou um chute colocado. Mandou pra fora. Dico recebeu de Felipe Alves. Bateu fraco, o Anderson pegou. Aos 46, Pipico tabelou com o Guilherme Queiroz. Bateu meio prensado ali, né? A bola terminou saindo. Alan Dias fez essa falta aí. Já tinha cartão amarelo. Tomou o segundo amarelo. Foi expulso de campo. Cartão vermelho pro Alan Dias. Já no finalzinho, aos 46. E aos 49, o Clayton recebeu de Juninho. Bateu. Fraquinha ali. A bola passou perto do gol. Terminou. Botafogo um. Santa Cruz também um. Tudo igual lá em João Pessoa. Leston Júnior, técnico do Santa, comentou esse empate em João Pessoa. O primeiro tempo a gente fez o gol logo cedo e ficou ali desenhado uma situação pra te fazer o contra-ataque, uma bola de segundo gol. O jogo ficou controlado até o momento que o Botafogo fez o gol. Quando o Botafogo faz o gol num lance ali que há um erro técnico na jogada, o Botafogo ganha muita força dentro do jogo e aí te empurra pra trás e nós acabamos sofrendo mais do que necessitava em função do cenário que foi desenhado. É, a situação do Santa, viu Pedro? Não é nada boa não na classificação. Tudo bem que tá no começo, né? Vamos ver aqui como é que tá a classificação da Série C. São apenas três rodadas, ó. Ferroviário e Sampaio estão disparados ali com sete pontos. Ferroviário do Ceará, depois ABC e Imperatriz. Os quatro que nesse momento estão se classificando pra próxima fase. O Náutico em quinto com três pontos. Olha o Santa onde tá, na lanterna com dois pontinhos conquistados. E na próxima rodada, o Santa Cruz vai ter pela frente o Sampaio Corrêa, que é vice-líder. Então não vai ter vida fácil. O Santa Cruz, que tá na última colocação, vai jogar no Arruda, mas vai pegar um adversário difícil. Pedro Lins. Olá pessoal, sou João Batista do canal Santa Cruz PE, Eterno Amor. Peço pra quem puder se inscrever no canal e não esquecer também de acionar o sininho, que aí você recebe novos vídeos quando for enviado, ok?